Capitão Olha para mim nascido em 95 Aos 14 anos um dia de pecados pico Coração cheio de atemeno Fumando, puros e bebendo Para ver se esquecemos Os pecados cometidos Vem perdão pelo ter escolhido O caminho entre facas, drogas e tiros 24 na rotina Equipa toda unida Fazer que és todo dia Todo dia Com pedras, brancas e maria Não paramos, queremos li-la Chegar ao topo e família bem na vida Pai na vida Pagando o bilhete para o inferno em seguida De tanta rotina de chegar a guita Com pedra fracas em antidepressiva Antidepressiva Hoje é a minha vida Mudando aqui a vida Nunca pensei em rap Brrrrra Nunca pensei em rap Brrrrra Rap de alguém daqui diz Fala-me de Slips Não vejo nenhum deles por aí Climina de activity Impa Dramani Vida neste alambar Camuflástico Que tão foco só o fone e brá Faço money, faço life Idão na estrada Sigo feed Toque-se activa Impa, contar e passar Roxas a entrar Gute-se activa Gute-se activa